Oi gente, olá! Hoje estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje eu vou mostrar minha coleção de tapaué. Eu coloquei aqui a primeira parte, que é a linha de mantimentos. Eu tenho duas, eu vou mostrar tudo para vocês. E aí a segunda parte vai ser os outros fotos, os acessórios, tá bom? Então essa primeira parte vai ser... Isso é o que vocês estão vendo. Vou mostrar peça por peça. São duas linhas, como eu já falei, então são várias peças, né? Então se você se interessa por esse assunto, se quer conhecer um pouquinho mais, então bora, bora assistir esse vídeo que vai ser bem legal. Bom, eu vou começar a mostrar para vocês a linha bistrú, que é a mais comum porque tem na vitrine, né? Tem na revista e você pode comprar a hora que quiser. Só que, não sei se todos sabem, não vem todas as peças na revista. Às vezes eles soltam uma ou outra e aí você tem que ficar de olho para conseguir completar a sua coleção, tá certo? Mas deixa eu começar por essa aqui, que são as nozinhas, que são os potes de tempero. Aqui eu tenho louro, cravo e noz moscada. Eles são bem pequenininhos, tá vendo? Se eu não me engano, são 140 ml. E aí aqui eu tenho colorau, canela, canela, orégano e bicarbonato de sódio, pimenta e ervas finas. Esses são os potes de tempero, eu tenho todos, só tenho esses nove. Aí eu trouxe aqui para demonstrar para vocês essas xícaras e esse pibes, que é da linha bistrú também, é uma linha, é um modelo mais antigo e aí eu tenho um kit com quatro e outro só para demonstrar, né? Ano passado eles lançaram outra versão, que é uma versão verdinha, mas aí eu não tenho. Eu tenho essa que eu acho linda e faz pazinho com a de café, que está aqui, ó. Olha. Café para despertar. E aqui tem escrito café para toda hora, ó. Como vocês podem ver, pretinho e azul. E já que estou falando de café, café é um produto, uma comida, né? Que tem que ser bem armazenado para não perder o aroma, para não perder o sabor. E aí eles vêm aqui com essa caixa preta, primeiro para conservar bem o seu café e segundo para não manchar a sua peça, né? E gente, quando você abre aqui, o cheiro que vem maravilhoso, parece que você acabou de abrir o seu café no potinho que veio do mercado. Então, nessa cor preta eu tenho café e eu tenho chocolate, que é nessa cor justamente para não manchar a peça, né? Porque a gente sabe que é uma cor mais escura e pode manchar. A peça tem todo esse cuidado, né? Que eu tenho também. Ó. Chá, sal e sal grosso, todos nessa corzinha verde clara, que é lindo. Eu amo essa cor. Aí na cor amarelinha desse tamanho menor, eu tenho amido de milho e milho de pipoca. Milho para pipoca, né? E gente, cada peça tem uma escrita aqui diferente, né? Amido de milho é versátil. Milho para pipoca. Fubá é gostoso. E como é, né? Açúcar é uma delícia. Feijão é brasileira. Feijão é brasileiro. Isso mesmo. Feijão é brasileiro. Tapioca é saudável. Lindo essa, né? Arroz é básico. Ou se é, né? Vai com tudo. Aí, junto com essa de arroz, tem outras duas, com o mesmo tamanho e a mesma cor de tampa. O biscoito é crocrante, que é uma pecinha para biscoito. E gente, fica crocrante mesmo, viu? São peças que conservam super. E essa aqui é a de leite em pó. Tamanhos grandes e cores lindas. Aí, para completar a minha minha bistrô, eu tenho essa de aqui, que são chamadas de redondinhas, que são um tamanhozinho menor, especialmente para ser levada à mesa. Então, aqui eu tenho tomate saudável, queijo ralado para sapicar, açúcar, chocolate e coco ralado. E essas pequenininhas são, assim, minhas favoritas. Eu tenho um amorzinho muito grande por elas. E aí, gente, da minha bistrô, tem muitas outras peças que eu não tenho. Nossa, tem várias, assim, massa, tempero caseiro, café solúvel. Direto tem lançamento. Então, eu não consegui acompanhar. E acho que eu também não vou, porque eu já tenho bastante, né? Mas eu já sou, assim, bem feliz, bem realizadas com as que eu tenho. E agora eu vou mostrar aqui a minha segunda linha. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda linha, que é essa linha de instantâneas. Essa linha, gente, não vem na vitrine, porque ela foi um prêmio, um incentivo para a consultora, né? E aí, as consultoras passaram para frente e muita gente conseguiu comprar. Mas ela não vem na vitrine, na revista. Porém, de vez em quando, vem algumas peças no site. E aí, as consultoras têm que fazer pedido. Então, se você tem esse sonho de conseguir ou tem interesse, fala com a sua consultora, tá certo? Que ela pode conseguir para você. Também vende do Mercado Livre. O preço é um pouquinho salgado, mas é o preço real dela, né? Vou começar por arroz e feijão. Essa de arroz tem 5,5 litros, eu acho. Aqui não tem. Mas ela tem capacidade para você colocar 5 quilos de arroz. Tá bom? Aquele pacotão maior. Ela cabe. E a de feijão tem 12 quilos, eu acho. Enfim, eu não vou falar o tamanho certinho, porque eu não lembro, tá? Eu sei que essa de arroz tem capacidade para 5 quilos de arroz. Aí, gente, deixa eu mostrar para vocês a de açúcar e a de farinha, que são peças, assim, que eu sou apaixonada. Essa de farinha, principalmente, olha como ela é linda. Tem todo um detalhe de bolo, de cupcake, de biscoitinho. E a de açúcar é toda cheia de docinhos, né? É muito linda. Tem mais? Leite em pó e sal. Olha que gracinha que são. É de um tamanho médio. Essa de leite em pó cabe mais ou menos 800 gramas de leite em pó. Quase um quilo. E eu sou apaixonada dessas também. Eu sou apaixonada em todas, né? Todas, assim, são lindas. Tem um detalhe especial. Cada uma tem um detalhe único. Essa aqui, por exemplo, tem tipo as estrelinhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que não. Mas eu vou filmar mais de pertinho para mostrar depois. E aqui tem... Cada uma tem um desenho diferente, sabe? Essa aqui tem coração. É uma focura. E todas tem um detalhe especial. Essa aqui é de fubá. Olha que linda. Toda rosinha. Quem aí é amante do rosa, né? Eu sou apaixonada nessa também. Aí aqui tem biscoito. Amido de milho. Biscoito, amido de milho. E essa aqui que é o amorzinho, que é pipoca. Olha o tamanho disso disso. O tamanho disso. O tamanhozinho dessa peça. É assim, a menorzinha, né? Eu acho maravilhosa. E para finalizar, eu tenho aqui café e chocolate. Gente, como eu falei que ainda nem misturou. Essas peças são escuras para não achar a peça. E a de café, para não entrar com a claridade. Essa luz do dia que pode danificar o café. Perdeu o aroma, perdeu o sabor. Então a tapoeia tem todo esse cuidado. Fora essas duas, também tem uma pequenininha. Eu acho que seja desse tamanho, que é de café solúvel. Que eu ainda não tenho, mas um dia eu terei. E aí ela vai ser meio leitinha. Preto com rosa, pequenininha. E aí aqui em cima fica lindo, né? O trio. E também tem outras peças que eu também não tenho. Mas que eu espero ter um dia. Ainda não é prioridade. Mas eu acho que é café solúvel. Massa, farofa, batata palha. E tem mais uma, que são cinco, que esteja faltando aqui. E é isso. A primeira parte foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Gente, essa linha aqui, a maioria, eu conquistei quando eu era consultora. Então eu peguei muita peça com desconto. Peguei promoção. Algumas, quando eu comprava, não tinha. E eu comprei no Mercado Livre. Era um sonho ter. Mas com paciência. Se você tem um sonho, não importa se já está pauléfica, se já está pauléfica, se já está pauléfica. O que você deseja, que com paciência, um dia de cada vez, e trabalhando, você vai conseguir. Tá certo? Não desista dos seus sonhos. Beijo. Já lá tem a segunda parte do vídeo, que é com o resto das outras pecinhas, com acessórios. E vai ser o desfecho, né? A segunda parte, pra deixar bem completo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Se você gostou. Que aí é pra eu saber, é o feedback que eu posso ter de vocês. Cheira no coração. Tchau.